5,4,3,2,1 Começando o ataque Os inimigos da TARDIS Ataque 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 Piratório Ataque 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 Boa Chiают Não vai ser melhor eu. Tchau, gente! Vai sim, mano! Um tiro, uma morte. Lembre-se do seu treino a morte e nós vamos sobreviver. Aqui, ó. Eu tô tirando. Era mais isso, cara. Só dou um banho em real. A moça vai pegar os caras tudo aqui de cima. Vai pegar os caras tudo aqui de cima. O ataque começa em 30 segundos. Aí, mano. Claro. Sai voando daqui e dá tiro já, cara. Daqui, ó, vou te falar que tem aqui, ó, de onde vai lá pro ponto, sabe? Só dá pra você ver os trouxas lá. Pois é. E pra você não sair daqui, ó, desse lado aqui, ó, do lado que eu tô olhando, tem tipo um... 5, 4, 3, 2, 1. Só pega. Nós vamos jogar o mais próximo. Vamos jogar o mais próximo. O mais próximo. Para o inimigo abatido. É, quase... Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Vai, vai, fica. Es que sois que eu precisava... Nossa, é merda, cara. É essa merda. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Olha lá embaixo. Oh, não. Tá subindo o robô? Vai na frente, vai na frente. Meu supremo está pronto. Posso fugir? Até a Valhalla. Passa no fio. Meu deles se esconde da minha. Estou em chamas. Socorro, socorro! A carga chegou ao ponto de controle. Aí, ó, falta a sardinha agora. Não vejo essas coisas como te vamos fazer. Torbjorn, pronto para o trabalho! Não. Ajustir, vente de cima. Ajustir! Vente de cima. Aqui tem. A gente traz Meio e... A gente traz Meio e... Ah não. Você está conseguindo. Você está me na frente, vai! Que ela está me na frente, vai! L 플레이 Atenção La Atenção Perdi bem baixo Carrega Atenção Memorando Tô procurando só, tá? É? Vai se acramassando! O que é isso? Vamos lá, vamos lá O que é isso? кв o o o Vamos ver Nossa! Nossa! O que é que é? Tá, vai te focar agora. Ficou. Vá, oat! oi tudo certo meu mais oi ok oi eu Ahi, ahi, ahi Toma um pouco, ele... Não está? Oh, olha... Ai, olha! Ai, olha! Fiz... Fiz... Pode atravessá-lo! Errou! Perra! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti